Bem-vindo ao nosso canal! Hoje vamos explorar algumas curiosidades surpreendentes sobre animais que vão te deixar boquiaberto. Os dentes dos esquilos nunca param de crescer, mas eles os desgastam roendo nozes e outros alimentos duros. O interessante é que a parte da frente dos dentes dos esquilos é realmente laranja, devido ao esmalte especial que os cobre. Algumas espécies de aves não se importam em comer pimentas. Porque elas não sentem o ardor. Isso acontece porque elas não têm as papilas gustativas necessárias para sentir os efeitos da capsaicina. O chifre do rinoceronte é feito de cabelo, ou pelo menos da mesma proteína que compõe o seu cabelo e unhas, chamada queratina. Isso faz do chifre do rinoceronte algo único, pois a maioria dos outros animais tem chifres com um centro ósseo. O pica-pau pode bicar a madeira 20 vezes por segundo. Esse ritmo é tão rápido que é quase impossível para o olho humano perceber. Eles podem alcançar entre 8 mil e 12 mil bicadas por dia. Uma estrela do mar tem olhos, um em cada ponta de seus braços. Esses olhos são grupos de células sensíveis à luz. Os sapos não precisam beber água. Em vez disso, eles têm uma área chamada de pet de bebida em suas barrigas e coxas, que usam para absorver água diretamente pela pele. A maioria das espécies de lagartas tem cerca de 4 mil músculos em seus corpos, sendo quase 250 deles apenas na cabeça. Curiosidade 8 Os vermes de árvore de Natal são muito mais bonitos do que você pode imaginar. Embora pareçam pinheiros, dois terços do corpo desses vermes estão escondidos em um tubo de carbonato de cálcio. Os famosos chifres dos narvais são, na verdade, seus dentes que se viraram para fora. Eles têm apenas dois dentes e, nos machos, um deles cresce através do lábio superior. Curiosidade 10 O tamanduá não tem dentes, mas isso não é um problema. Esse animal tem uma língua super longa que ajuda a comer mais de 35 mil cupins e formigas todos os dias. Esperamos que você tenha gostado dessas curiosidades incríveis sobre os animais. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!